Uma possibilidade, um ótimo lugar, é o meu passado estético, é o aqui e agora, já foi e continua sendo para muita gente. O corpo é uma interrogação, o corpo é um estado, o corpo é um lugar móvel de pensamento, uma tecnologia de muito futuro, uma vibração. Para refazer a pergunta sobre o valor da serventia, para que serve servir? A arte é para isso, para perguntar isso, letra, música, arranjo, tudo junto. Ainda que sobretudo um artista da letra e do papel, Ricardo Aleixo utiliza o acúmulo de temas, referências, estilos e linguagens como estratégia do seu processo criativo. Poeta, músico, performer ou tantos de uma só vez? Quem faz o quê? Ricardo Aleixo dá a palavra no diverso de hoje. Minha família é uma família que cultivou desde sempre o fetiche pela palavra, mas é uma família pobre. Meu pai, minha mãe, ele operário, ela doméstica, mas sempre gostaram muito de ler e nos incentivaram muito a ler. E, ao mesmo tempo, tive uma infância muito cercada da oralidade, dessa oralidade que os teóricos chamam de mediatizada. Eu ouvi muita historinha no rádio, sentado no colo do meu pai. Então, eu fui vendo, já desde muito cedo, que esses suportes não são conflitantes. Pelo contrário, eles apontam para o melhor dos mundos. O ento mais pobre, mais negro. O ento mais negro, mais alvo. O ento mais alvo, mais morto. O ento mais morto, mais um. O ento mais pobre, mais negro. O ento mais negro, mais alvo. O ento mais alvo, mais morto. O ento mais morto, mais um. Eu comecei muito cedo com música, com 11 anos eu comecei a cantar, aí no colégio experimentei nas aulas de educação artística, várias técnicas, fazia bem aquilo, colagem eu gosto de fazer até hoje, um pouco de cerâmica, objeto tridimensional, mas nada que me dissesse você vai ser um artista. Então essa irresponsabilidade com que eu pude começar durou dos 11 até os 17, quando eu fiz meu primeiro poema, num momento em que fiz também minha primeira canção. Música Música Muito do que eu faço hoje está ligado a procedimentos, técnicas, modos de ver e fazer que foram dados em vários momentos da história da arte no século XX e mesmo no século XXI como inviáveis. Eu trabalho a partir de uma demanda que é do desejo e o desejo não para para perguntar se aquilo pode, se aquilo não pode. A CIDADE NO BRASIL Me parece que insistir no uso do termo vanguarda hoje é um anacronismo, me parece um anacronismo. Por mais de uma razão, não se pode esquecer a origem militar do termo vanguarda, aquela tropa que vai à frente. O que no mundo de hoje permite que tenhamos essa noção de alguém que vai à frente? Nós podemos falar sempre daquela imensa maioria que vai atrás, mas que vai atrás porque perde o bonde. Não porque haja alguma proposta tão radicalmente nova que traga no seu rastro outras propostas. Paisagens fazem dançar cabeças de alfinetes, duas margens. Porque nós gostamos muito, nós brasileiros, de falar em diversidade como se ela já estivesse dada. Nós falamos, por exemplo, da mestiçagem como algo dado. Nós somos uma cultura mestiça. Mas e as mestiçagens que se processam no aqui e agora? Nós temos que dar conta delas. Então é por isso tudo que eu penso que a palavra vanguarda está morta e enterrada e que passe muito bem. Que a terra lhe seja leve. Planos, povos, poemas, pessoas, passos, paixões. Coisas já tão feitas e depois desfeitas e depois de depois refeitas. Sempre novas, porque imperfeitas. Musiqueza é muito chato. Como é chato, a literatícia é muito chata. Tudo que, todo o discurso que se pretende voltado para o próprio daquela linguagem, como se pudesse haver um próprio daquela linguagem, me parece chato e mais do que chato, politicamente comprometido. É um lugar de reserva de mercado, é um lugar de inviabilidade dialógica. É óbvio que eu adoro ouvir um instrumento bem tocado, uma música bem cantada. Tudo isso me seduz, como um quadro bem pintado. Tudo isso me afeta no melhor sentido. Mas gosto também de pensar que nenhuma textura, que nenhum arpejo, que nenhum procedimento técnico, formal, é mais importante do que a época em que o criador daquela arte pertence. Ratos podem pensar como os humanos. Podem pensar como os humanos. da formação estética e cultural e política. Eu li muitos anarquistas. E a ideia de perder poder, ela sempre me foi cara. Fazer poesia, fazer arte, me parece um tipo de perda, um tipo especialista de perda também. Então, aquilo que parece acúmulo, para mim, tem sempre um convite à perda também. Então, acumular referências é menos importante que a perda de referências. Estes versos como uma partitura não são mais que um conjunto de signos para decifrar. O leitor do poema é um executante. Este programa como versos de uma partitura não é mais que um conjunto de signos para decifrar. O espectador que assiste é quem executa. Estas imagens como versos de uma partitura não são mais que um conjunto de signos para decifrar. O espectador que assiste é quem executa. Por mim, eu me definiria como poeta e pronto. Ou como artista, porque é o que eu faço. Eu faço arte e faço a partir de uma poética. Então, poeta menos por fazer versos e mais por lidar com a poese. Essa é a minha demanda íntima. É a minha demanda íntima. E a minha demanda íntima. E aí 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 E aí